Cara, uma das maiores discussões da internet na atualidade é quem é mais forte, o Goku ou o Saitama? E essa é uma das perguntas mais difíceis de ser respondidas, mas eu vou responder nesse vídeo. E aí pessoal, Igor Odecenauta aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa nova rivalidade dos animes que vem surgindo nos últimos anos, Goku vs Saitama. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é delicadíssimo e divide muito, vocês já sabem o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal do Odecenauta e mano, deixa aquele like porque isso me ajuda demais a crescer nesse YouTube, meu Deus. Dito tudo isso, bora pra abrir esse debate porque eu sei que vai dar muita polêmica nos comentários. Eu estou sentindo uma treta! Mano, esses dias eu fiz um vídeo falando o porquê eu achava que o Saitama venceria o Goku. Mano, essa é uma batalha realmente muito difícil, muito complexa e muito disputada. Mas a gente tem que levantar alguns pontos pra essa discussão ficar um pouco mais saudável. Porque por enquanto ela tá ficando um pouco até retóxica, velho. Porque nenhum dos dois fandoms aceitam a realidade e mano, é uma parada muito complicada. E na minha opinião, Dragon Ball é um anime talvez o mais clássico que exista. E o Goku é o protagonista e ele já tá num estágio de poder, de força, protagonismo até. E o Saitama ainda vai demorar muito pra chegar, mano. Você se ligou? Tipo, o Goku já atingiu estágios de força absurdos na história de Dragon Ball, velho. Ele tem transformações que deixam ele simplesmente absurdo, velho. Quase incomparável. Então, é uma parada que realmente é muito complicada o Saitama tentar igualar por esse momento. Porque o mangá e o anime do One Punch Man é uma parada muito recente, mano. Muito recente. E tipo, ele não tem o tal desenvolvimento que o Goku tem. E não teria como ele ter, mano. É uma diferença de décadas de desenvolvimento. Por isso, eu baseio a minha resposta de que o Saitama vence. Porque o Goku, ele já chegou, talvez, no auge de poder dele. Ele não vai subir muito mais que isso. A não ser que seja uma forçação de roteiro. E o Saitama ainda tá no começo da sua jornada. E mesmo assim, ele ainda entra pro debate. Ele ainda entra pra comparação, mano. Então, quando o Saitama tiver, talvez, com 20 anos de histórias escritas já, ele vai ter superado o Goku por muito. E eu acho que isso vai acontecer, velho. Porque o Saitama, ele tem um diferencial que muita gente não fala. Ele é um personagem sátira. Ele é um personagem de humor. Ele foi feito pra satirizar personagens como o Goku. Ou seja, quanto mais força ele precisar, ele vai ter, meu brother. E isso é o diferencial do Saitama e do Goku. Tem uma coisa nesse mundo fantasioso de personagens fortes que se chama Chun Force. Quando o personagem tem Chun Force, é basicamente ele ser um personagem de humor que ele atinge qualquer nível de poder pra vencer outros personagens. Inclusive, o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball, ele tem uma outra história que é da personagem Aragui, que ela é um personagem com Chun Force. Ela já lutou contra o Goku, ela já lutou contra o Vegeta. E o Vegeta mesmo disse que ela não teria como vencer ela porque ela é um personagem de humor. O senso comum não se aplica a ela. Eu não tenho como ganhar contra o estilo de luta das comédias. E ele não está preparado pra vencer um personagem de humor. Ela é tão forte que o Goku foi lutar com ela e precisaram chamar o Bills pra tentar derrotar ela. E mesmo assim, não deu. Então, mano, o Saitama, tem muita gente que diz que ele não se enquadra nisso. Mas o próprio criador do Saitama já disse que ele foi criado justamente pra isso. Então, mano, é evidente que sempre quando o Saitama precisar de força, ele vai ter, seja nível mundial, seja nível multiversal, nível megaversal, ele vai ser sempre mais forte que o seu oponente. Ele vai ter sempre mais força que o seu oponente, mano. Então, é muito difícil que o Saitama não supere o Goku daqui a alguns anos. E mesmo se a gente levar em conta que o Saitama não tem a Chun Force, como tem muitos fãs que dizem que ele não tem a Chun Force, isso ainda prova o meu ponto lá do início. Se ele não tem a Chun Force e mesmo assim ele já é tão poderoso a ponto de ser comparável ao Goku no seu auge de poder, como que você vai dizer que o Saitama não vai ultrapassar o Goku, velho? Ele no começo da sua carreira, no começo da sua jornada, ele já tá num nível comparável. Imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ele vai tá num nível absurdo de poder. Ele tem muito pra onde evoluir. Então, eu acho que o Saitama vai se tornar um personagem mais forte que o Goku. E pode ser que, se a batalha fosse nesse momento, agora, o Goku no seu auge venceria, mano. Isso aí talvez seja inquestionável. Mas, daqui a 15 anos, quando o Saitama estiver no mesmo estágio de desenvolvimento que o Goku tem agora, provavelmente o Goku não vai evoluir mais, porque senão vai ser muita forçação. Mas, se o Saitama, daqui a 15 anos, com seus 15 anos de evolução, mano, não vai ter pra ninguém. Simplesmente, o Saitama vai superar o Goku e ele vai superar muitas entidades da cultura pop. Então, eu acho que o Saitama, ele sempre vai ter a força que precisar e isso é inegável. Então, não tem como dizer que ele não vai superar o Goku e que ele não venceria o Goku porque ele tem um força, mano. Querendo ou não, ele é um personagem de humor. Então, mano, essa discussão é bem legal, é bem da hora a gente fazer essas batalhas de Goku vs Saitama, mas ela é um pouco desigual até se você parar pra analisar direitinho. Então, mano, comenta aí quem vocês acham que vence uma briga entre Goku e Saitama, mano. Sinceramente, comenta e vamos começar essa discussão aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Se você discorda de mim, discorde aí embaixo, mas com educação sempre. Mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra próxima.